O impacto é forte. Esther Valéria Pereira, de 22 anos, e o marido, Marcos da Silva Miranda, que estavam nessa moto, são arremessados a 10 metros de distância depois de serem atingidos por esse carro que seguia na contramão. O motorista, de camisa verde, desce do veículo, olha a situação e deixa o local do acidente, que aconteceu no último domingo de Páscoa, no Parque Floresta, em Aparecida de Goiânia. O Josemar, que é pai da Esther, ouviu o barulho da batida e correu para ver o que tinha acontecido. Eu estava com o carro na frente de casa lá, saí disparada, na curva lá, cheguei lá, estava ela lá. Eu cheguei e ela estava pálida, com sinal de hemorragia interna, agonizando para respirar. Eu peguei no rosto dela e disse, filha, calma, o papai está aqui, o papai está aqui, eu vou te ajudar. Marcos e Esther foram socorridos e levados para o Hospital de Urgências de Aparecida. Mas Esther não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade. Minha filha, dia 13 de abril, ela fazia 23 anos, era uma filha maravilhosa, uma neta maravilhosa. Ela ajudava em tudo que ela podia, ajudava a cuidar dos meus pais. Ter um irmãozinho dela de 3 anos que não sabe nem o que está acontecendo. Nas mãos do pai da Esther, o álbum de fotografias de quando ela tinha 5 anos de idade e um sonho de futuro. Ela estava terminando o curso de fisioterapia dela. Minha filha era uma excelente filha, nunca me deu trabalho, 22 anos, um ano e três meses de casada, amada por todos. O caso está sendo investigado pelo 5º Distrito Policial aqui de Aparecida de Goiânia. Primeiro serão ouvidos os familiares das duas vítimas e depois o motorista que provocou o acidente. Por enquanto, o autor permanece em liberdade, mas pode ser preso por homicídio com dólar eventual, quando se assume o risco de matar. O motorista também deve responder por lesão corporal, já que o condutor da motocicleta, o Marcos da Silva, teve vários ferimentos. Ele continua em estado grave, no hospital de urgência de Aparecida. A família do casal pede justiça. Esse meliante não pode ser enquadrado como um crime culposo. Isso aí é dólar eventual. Ele tem que pegar uma pena pesada porque ele vai continuar matando. Eu não aguento essa dor, eu só quero que esse homem seja preso, seja feita justiça pela minha filha. Eu não aguento essa dor. Eu não aguento esse homem aqui. Eu que registered.